Eu não sei porque, mas eu acho a animação e os efeitos sonoros desse anime muito brabo. E esse cara que tem cara de lombrado foi tão gente boa em sua forma de treinar que a Tamaki o agradeceu de uma maneira meio peculiar. Eu vou passar rasgando entre vocês! Bola de fogo, Nikonata! Foram 60 segundos. Eu não sei o porquê, mas você estava se contendo e segurando seu próprio poder. Agora você se soltou, né? Muito obrigada! Não precisa se soltar tanto assim. Desculpa, senhor! Você finalmente pisou em um ringue. Continue assim. Obrigada, senhor!